Oi, meus amores, tudo bom? A Levinho está toda descabelada aqui, eu tô na correria do dia a dia E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a comprinha do mês de fevereiro Este mês tá sendo a segunda vez que eu tô fazendo a compra do mês, eu fiz do mês passado, agora tô fazendo agora E aí, sobre o mês passado, eu consegui ter uma base, tipo, ah, isso eu deveria ter comprado um pouquinho a mais Isso, um pouquinho a mais, então assim, dessa vez eu já fui mais ou menos com o norte, né, mais ou menos com uma noção Tanto é que deu um pouquinho mais caro do que do mês passado, e mês passado eu acho que tinha dado R$390 e pouco E aí dessa vez deu R$594,00, então eu acho que deve ter dado uns R$200,00 a mais do que no mês passado Ó, vou mostrar pra vocês aqui, R$594,91, é isso? Então dessa vez deu R$594,19, tá, já adianto que essa é a compra do mês Vocês não vão ver carne, vocês não vão ver verdura, legumes, salada, nada desse tipo, por quê? Isso eu compro semanalmente no mercado, então eu chego no mercado só pra pegar carne e pra pegar salada, frutas, essas coisas Então eu sempre vou no mercado ou de terça ou de quarta, é de segunda, eu sempre vou de terça ou de quarta Porque é quando o mercado está com promoção de carne, frutas, verduras e legumes Então eu faço compra, tô fazendo, na verdade é a segunda vez Então estou fazendo a compra do mês pra me adiantar um lado Porque já fiz compra do mês, semanalmente eu vou ao mercado só pra pegar carne fresquinha, fruta fresquinha, legumes, saladas, tudo fresquinho Então chega de enrolação, se vocês gostarem do vídeo, mete o dedo no like que eu trago mais vezes pra vocês E bora lá acompanhar o vídeo de hoje Então vamos lá, eu vou começar aqui do comecinho E vocês vão ver algumas coisas que eu não costumo comprar, eu compro só quando é pra fazer alguma receita Então é só quando já tem destino certo, não assim, ah, eu vou deixar aqui de estoque depois do almoço e comendo Não, eu comprei duas caixinhas de bis, que eu vou fazer uma receita aqui pro canal pra vocês, então isso é pra receita Aí eu comprei 500 gramas de mussarela, 15,80 Não vou ficar falando valores separadamente porque, gente, tem muita coisa Matheus, mamãe tá gravando Matheus tá tomando banho, tá gente, então relevem 200 gramas de manteiga dessa durinha, também é pra fazer uma receita Aí eu comprei mortadela, um ketchup, peguei desse grandão, que dá mais de um mês Porque a gente só come pizza no final de semana Peguei esse coquinho, gente, é maravilhoso, esse coquinho quem já comeu Peguei um coquinho, pão de mel, biscoitinho de polvilho Aí aqui eu peguei essa bolacha da Adria, folhata Gente, é maravilhosa, parece que você tá comendo aquele salgado folhado, sabe? Eu amo folhado de palmito Aí aqui eu peguei um clube social, que vem 8 Peguei essas bolachinhas aqui da Balduco Aí peguei essa aqui, ó, peguei duas dessa Uma passatempo recheada, na verdade eu queria sem recheio, mas não tinha Aí peguei recheada mesmo Aí eu peguei esses cookies, peguei 4 da Balduco Aqui peguei bisnaguinha Mais N, eu peguei dessa pequenininha Porque geralmente quando usam em receita é apenas uma colher de sopa Então isso aqui dura bastante Peguei água de coco, uma, duas, três, quatro, cinco, seis Aí eu peguei suco dessa marca Marantá Eu gosto da marca do bem, mas lá no atacadão eu não acho, eu nunca vi a marca do bem lá Então eu peguei dessa mesmo, porque era a que mais tinha a fruta mesmo Porque o Del Valle tava 38% de suco, né, da fruta mesmo E aí dessa marca eu achei por 50,2% Aí eu peguei de manga, manga, opa De laranja e de uva lá embaixo Aí peguei dois pacotes de pão integral Ó, dessa marca Nutrela Que é o que a gente come aqui E é esse Ai, eu peguei errado, porque o Ricardo gosta o que tem uma maçã desenhada aqui na frente Peguei errado, mas enfim, né Tudo bem Aí, aqui eu peguei iogurte integral Eu peguei apenas 5, porque a dada de validade já é no dia 14 do 2 Então eu peguei apenas 5 E isso são coisas que eu acabo pegando no mercado Por no atacadão a validade ser muito próxima A data de validade Peguei dois Yakult Vai vencer dia 10 de fevereiro Nossa, mas já Nós estamos no dia 3 de fevereiro Nossa, no dia 10 Então, mas tudo bem As crianças tomam um por dia, dá certinho Ainda bem que eu não peguei mais Porque eu tava pensando em trazer uns 4, 5 Peguei iogurte Peguei queijo parmesão ralado Peguei 3 pacotinhos Aí peguei castanha de caju Granuladas e torradas Peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Como é que fala? 6 Barrinhas de cereais Aí duas barras de chocolate meio amargo Isso aqui também eu vou fazer receita junto Ah não, isso aqui é receita diferente É outra receita Essa aqui Peguei um potinho de doce de leite Essa aqui Eu vou fazer receita com isso aqui Então esses dois vão juntos Então um pote de doce de leite Uma bolacha de maisena Isso eu vou fazer receita com isso Um pacote de sal de Himalaia 500 gramas Aí eu peguei uma manteiga também Da Bessel É manteiga, gente? É um creme vegetal com sal Mas eu uso como manteiga, né? Eu falo manteiga, gente A Bessel eu sempre falo manteiga Peguei dois pacotinhos de guardanapo Um pacote de macarrão Porque eu gosto de pegar esse macarrão E eu pego um só Porque eu faço aquele macarrão cremoso Que é maravilhoso Então comer macarrão uma vez por mês já tá bom Se bem que quando eu faço Não acaba num dia só, né? Mas eu faço uma vez só por mês Então por isso que eu pego um só Aí, que eu já mostrei Peguei um arroz integral Eu peguei um só Porque já tem um pacote de arroz integral fechado E tem um potinho de arroz parborizado Então eu peguei só mais um Feijão Eu peguei dois pacotes de feijão Mas aqui só tem um Porque eu cheguei aqui E aí eu deixei as coisas em cima da mesa E já fui buscar as crianças na escola Só que antes de buscar as crianças na escola Eu já peguei um feijão E coloquei de molho Ah, Gleia, você faz então o pacote inteiro? Não, eu faço metade E aí a outra metade eu já coloquei no potinho dele De ficar guardado Então por isso que aqui tá só um pacote de feijão, tá? Peguei creme de leite Seis cremes de leite Isso aqui também é pra fazer receita É pra fazer macarrão É pra fazer aquele ali E também é pra fazer esse aqui com doce de leite Que vai vir receita bem bacana por aí Peguei duas Duas não, né? Três caixas de leite condensado Também pra fazer receitinha pra vocês Aí, aqui eu já mostrei, né? Peguei um óleo de girassol lisa Peguei um só porque isso dura uma vida aqui em casa Tenho ainda do mês passado Mas eu só peguei pra deixar garantido Porque vai que, né? Ainda tem bastante do mês passado Mas às vezes me dá louca de querer fazer um bolinho de chuva Aí só no bolinho de chuva Eu tenho que encher uma panelona de óleo Então é sempre bom deixar uma a mais Um fechadinho Peguei folha de alumínio Peguei requeijão cremoso Peguei três Uma vai ser pro macarrão E as outras duas vai ser pra comer no dia a dia com pão Aqui eu peguei um leite ninho Porque eu vou fazer uma receita pra levar Sexta-feira na academia pro pessoal comer Peguei duas caixinhas de leite Peguei só duas Porque a gente não toma leite Nem eu, nem Ricardo, nem as crianças Então duas caixinhas é o suficiente Pro mês inteiro ainda vai sobrar Tenho certeza Porque eu só uso quando vou fazer alguma receita Fazer um bolo Qualquer coisa que vá leite Aí eu acabo usando leite Aí aqui eu já mostrei Eu peguei também duas caixinhas de chantilly Que eu vou fazer uma receita pra vocês Parece que eu vou fazer várias receitas Porque ali é receita Ali é receita Ali é receita Mas não Aqui pra gravar pra vocês Eu vou fazer apenas duas receitas Então o que eu tô falando é pra receita É pra essas duas receitas Apenas Aí o leite ninho Já tem receita no canal Que é aquele bolo de ninho vulcão Mas as outras coisas que eu tô falando Que é pra receita São apenas duas, tá gente? Não vai achar que eu vou fazer Milhares de receitas por enquanto Nesse mês aqui no canal Porque não, tá? Peguei também pão de queijo congelado Aqui eu peguei paçoquinha Que também vai na receita Nenhuma dessas duas que eu falei pra vocês Aqui tem fio dental Ah, deixa eu mostrar já aqui, ó Peguei esse aqui da Noninho Bebida de amêndoa mais banana Vamos ver se as crianças vão gostar Então eu peguei apenas duas pra eles provarem Depois eu pergunto o que eles acharam E aí o leite já mostrei, né? Peguei duas escovas pra mim e pro Ricardo Pras crianças eu não peguei Porque eu acabei de trocar Não faz nem uma semana Peguei o shampoo e condicionador Aqui eu peguei um Presto Barba Pilha Peguei quatro sabonetes Desses maiores Aí peguei dois shampoos Pras crianças, ó Que eu uso esse aqui Eu compro desse Porque eu já utilizo Pra também tirar maquiagem Pra quem não sabe Esse é o único shampoo de bebê Que é recomendável Pra tirar maquiagem Tem que ser desse amarelinho, tá? Então dá uma pesquisada no Google Se você tiver alguma dúvida Claro que tem sabonete específico Para o rosto Mas aí custa o rim O fígado e o coração Então eu utilizo isso Que é uma diquinha bem barata E aí as crianças usam no cabelo E eu uso no rosto Aqui eu comprei Quatro lenços umedecidos Eu peguei desses três Pra provar Porque tava Três e pouco não Tava cinco e pouco E aí eu peguei da Granado Que tava R$8,99 Se eu não me engano Quem quiser saber Eu ainda uso lenço umedecido Nas crianças Só limpo o bumbum deles Com isso Peguei pasta de dente Quatro Da Colgate Aí peguei um cotonete Peguei papel higiênico Um só Papel toalha Aí comprei dois Na verdade eu queria comprar Uns quatro Porque eu uso uns quatro por mês Mas não tem onde guardar Eu não tenho dispensa Eu só tenho armário de cozinha Então não tem onde guardar Então tem que comprar dois mesmo Eu sei que no mercado Quando eu for comprar fruta Legumes Eu vou ter que comprar mais Lá pelo meio do mês Que eu uso bastante Vocês usam bastante também? Gente, pra mim Papel toalha é vida Eu uso pra tudo Enxugar tudo Passar em tudo Aí eu comprei esse veja Geralmente eu gosto do verdinho Que eu acho que é com limão Mas não tinha Aí eu peguei esse de laranja Vou testar Peguei um pinho Nossa, isso me lembra Tempo de vó Eu lembro que minha vó Comprava essas coisas pra casa Aí eu comprei esse búfalo Que a Mara Que é a moça que faz faxina Aqui em casa Ela falou Indicou sobre isso Então eu comprei Sexta-feira agora Ela vai vir pra casa Hoje é segundo, tá? Sexta-feira ela vai vir Então Aí ela vai usar isso aqui Comprei esse Uau Que eu gosto Pra lavar louça Então eu coloco sempre Detergente na bochinha E esse Uau Ou às vezes limpol E quando eu não acho Nenhum dos dois Vai veja mesmo Pra tirar bem o cheiro forte Principalmente quando tem ovo Quando você comer ovo Fica no prato ou na panela Aí eu comprei Quatro amaciantes Aí eu comprei também Seis detergentes Comprei Dois Omo E aí eu peguei De um quilo e seiscentos Então eu comprei Dois desse Aí comprei Essa buchinha Eu tô gostando Bastante Dessa laranja Ó Não risca Então isso fica ótimo Pra nossa Panela Garfo Essas coisas Que não ficam arriscando As nossas coisas de cozinha Aí por último Eu comprei Pra Mel Tapetinho higiênico Eu comprei apenas três Porque eu não tenho Muito espaço aqui em casa Mas se eu tivesse espaço Dispensa e tudo mais Eu teria comprado Seis tapetinhos Que é mais ou menos O que ela usa No mês Então eu comprei Apenas três E depois Os outros três Eu vou comprando Quando eu estiver acabando Por último não Por último é isso aqui Comprei saco Sanito E vem 25 sacos De 90 centímetros A 1 metro e 15 Então gente Foram essas as comprinhas Do mês Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar um like Que eu trago sempre pra vocês Se inscreva no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Jumbo 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 Jumbo